Briga o tempo todo, você não consegue falar com seu filho e sempre termina em briga, isso é complicado e às vezes a pessoa até tenta, né? Então eu quero convidar para você ser muito honesto aqui na resposta a uma pergunta que eu vou te fazer. Será que você também não estava com raiva? Ou no meio da conversa você não sentiu raiva? Porque minha avó já dizia isso e acho que nesse caso ela está certa. Quando um não quer, dois não brigam. Então quando existe e existe um relacionamento entre você e o seu filho ou você e o seu pai e a pessoa vem falar alguma coisa, vem fazer alguma coisa, a gente cria uma predisposição, fica um relacionamento viciado. Infelizmente a gente, pai, mãe, pessoas boas sentem raiva e às vezes elas sentem raiva de quem elas amam, porque rola uma intimidade ali. Então você pode estar com raiva do seu filho, isso não é uma coisa absolutamente do mal, você pode sentir raiva, pessoas boas sentem raiva e é legal assumir isso. Você sente raiva porque teu filho está te desrespeitando. É claro que você sente raiva, eu entendo. Então pode ser, inclusive, que ele esteja dando muitos motivos para você ter raiva. Mas a raiva não leva a nenhum lugar se você deixa tudo solto. E o que eu quero dizer com isso? A raiva pela raiva, ela não elabora nenhuma questão. Quando você está com raiva, o outro está com raiva, só sai pau, tá? Então os mestres ascensionados, os seres de luz, que ensinam que quem tem sabedoria conduz a relação. Você pode falar isso de novo? Porque é muito forte isso. Os mestres ascensionados ensinam que quem tem sabedoria conduz a relação. E quem é, nesse caso? Nesse caso, você está sendo convidado a usar a sabedoria e se limpar da raiva. Infelizmente, relacionamentos entre pais e filhos podem se tornar viciados, tóxicos. Desde cedo, nós criamos vícios comportamentais. Mas a boa notícia é que também podemos sair disso. Se você está sempre fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, isso não vai funcionar. Uma hora, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que mudar. Então, reflita que é mais fácil mudar você, o jeito que você está agindo, do que o seu filho. Às vezes, falar não funciona mesmo. E aí, o Ho'oponopono pode te ajudar trazendo uma energia nova para você, uma energia de amor e de auto-perdão. É normal ter raiva. Agora, a gente não pode ser conduzido pela raiva, eternamente conduzido pela raiva. Se a situação está ridícula na tua casa, você está sofrendo, teu filho está sofrendo, só briga, só pau. Então, alguma coisa precisa ser feita. Então, aí entra o que eu falo. Ho'oponopono para dentro. Você cuidando de você. Existe uma egrégora familiar, não vamos esquecer. Existem antepassados. Existem energias de espíritos obsessores. Existe resgate kármico. Existem histórias de muita dor, de muito sofrimento, de muita confusão na egrégora da família. Então, aí, o Ho'oponopono é um instrumento para você começar a pedir luz. Deus, eu quero luz. Deus, eu quero luz na minha família. Deus, por favor, me dá luz. E aí, você pede, Deus, cura em mim isso que eu não sei fazer. Cura em mim a dor que eu estou sentindo. Cura em mim o ódio. Cura em mim a raiva. Tudo isso que você está sentindo. E aí, você entra no Ho'oponopono. Para você. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like.